Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo né Que Deus abençoe cada um de vocês Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu preparo o meu pão carteira Aliás, tiro o meu pão carteira né Dou o formato nele e pulo Certo pessoal? Desde aquela máquina lá que era na salvagem né Até aqui na mesa da cortagem do pão Então tem que não aguardar aí, agradeço cada um de vocês que é no meu canal Dá aquele apoio, aquela moral Se inscreva no canal, deixe seu joinha Tem que apagar Bora pessoal, bora aqui A gente não vai se inscreva no canal E aí E aí E aí A gente não vai se inscreva no canal E aí O que é isso? 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 O que é isso?